Foi colocado dia 21, dia 22 eu subi até o mercado, fazendo um rancho, na volta eu observei, causando uns dois, as duas linhas de ônibus que passam lá, o asfalto que foi colocado um dia antes, estava trincado e estava escorrendo. E me doeu, me doeu, porque é nosso dinheiro que nós colocamos para deixar uma cidade sorriso, uma cidade bem organizada, mas da maneira que colocaram lá, eu fui obrigado a registrar e a levantar o asfalto. Enfim, estamos lá. O asfalto espalhou e eu gostaria de saber da nossa autoridade o porquê. Na rua A não tem ônibus, é feito um asfalto com 12 centímetros de camada. E na rua, a qual tem duas e três linhas de ônibus, não tem asfalto há mais de 20 anos. E as casas estão trincadas. Todas estão trincadas. Se vocês quiserem ver depois, está aqui. Aqui, rachadura que cabe quase o meu dedo.